Varejo e tecnologia em destaque no boletim de Bruno Meyer. Semanas atrás eu trouxe aqui no Jornal da Manhã sobre o primeiro mercado autônomo da América Latina. O Grupo Mofato do Paraná, a sexta maior rede de supermercados do Brasil, trouxe a novidade em Curitiba, inspirado na Amazon, que em 2020 inaugurou o primeiro supermercado sem caixas da gigante americana, onde o consumidor escolhe os produtos e realiza o pagamento de forma autônoma. Pois uma variedade de especialistas no mundo dizem agora que a era das lojas autônomas está só no começo. A tendência é expandir ainda mais à medida que o 5G vai avançando. Para o CEO George Millard da Mosaico, que é uma empresa de tecnologia, Por enquanto, algumas redes oferecem apenas itens básicos. Mas num futuro muito próximo, a ideia é ter uma variedade de produtos, como num supermercado grande. Na China, a Alibaba movimenta milhões há anos com o Hema Supermarket, um supermercado high-tech com funcionalidades acionadas no smartphone. Pelo celular, é possível adicionar itens ao carrinho de compras, rastrear a origem dos produtos, conferir as informações nutricionais e pagar. As grandes operadoras do varejo brasileiro também testaram essa novidade. As americanas oferecem lojas autônomas desde 2019, quando lançou a Amigol. Na unidade do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o cliente baixa o aplicativo da Fintech da companhia, acessa a loja via QR Code e, ao entrar no ponto de venda, câmeras registram os movimentos por meio de biometria corporal e verificam quais produtos estão sendo retirados da prateleira. Ao deixar a loja, o valor é debitado no aplicativo e o comprovante é enviado ao e-mail do consumidor. No Mufato de Curitiba é muito parecido. Ao entrar no mercado, o cliente aciona um QR Code no aplicativo da rede, passa pela porta eletrônica e, a partir deste momento, tudo o que ele pegar das prateleiras fica registrado nesse aplicativo. Se, por acaso, o cliente devolver o produto, a combinação de sensores também vai identificar e remover o item da lista. Bem-vindo ao mundo novo que está só no início. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios aqui no Jornal da Manhã.